No mundo real de quem trabalha com criação, não é difícil receber fotos como essa em baixa resolução. E a gente tem que dar um jeito. O que geralmente a gente faz é Ctrl Alt Y E a gente... A imagem aqui tá com 147 pixels, que é bem baixo. O que a gente faz é a gente aumenta os pixels aqui, certo? Ele resolve um pouco o problema, mas eu vou te mostrar de uma maneira bem melhor. Vai em Edit, lá embaixo, Preferences, acesse aqui Technology Previews, clica nele. Vá aqui em Enable Preserve Details 2.0. Agora voltando no Image Size, vou aumentar aqui para 1500 pixels, poderia aumentar mais, vou colocar 1500. Vou dar um zoom nos olhos da criança para vocês verem. Agora o que a gente acabou de fazer lá, habilita o Preserve Details 2.0 aqui. Dá uma olhadinha como é que é automático e dá uma olhadinha como é que fica o Preserve Details 2.0. Olha só, ele preserva bem mais as... Perceba que nessa parte aqui, nos próprios olhos da criança, a diferença. Mesmo se você for nos outros, ainda assim não é tão bom, até no Sharper, olha o Sharper Details 2.0. Ele dá efeito muito melhor. Notem a imagem como era em baixa resolução e note com a técnica como é que ficou. Reparem nos olhos a diferença que era e como ficou. Claro que a gente não vai usar ela assim com esse zoom, vai usar no tamanho normal dela. Isso ajuda muito no fluxo de trabalho. Então, se te ajudou aí, ajuda o canal aí e clique nos botões. Valeu!